Vai, 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 fala agora, vai, 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 é o que não tem freio, é invisível, é invisível, estamos aqui, na JM Moto, foi comprovado, pneu Vipau, melhor promoção, esse pneu tá na melhor promoção, tá no Gama, agora o que eu fiquei impressionado, que eu não sabia, que o Júnior vende sal, Júnior vende sal, ele vende sal, trabalha com os caras de queixeira, É isso mesmo, foi comprovado, eu mando mais esse alô para o nosso amigo repórter do povo, aaaaaaah, Tô em Alano, eita mano, e agora, estamos aqui, com o Filizaro, que tirou, em primeiro lugar, o melhor, do ano 2089, ele, Sérgio Motocassi, o Zacaria, eita mano, Aí baby, esse ano de seu, meio direito a eles, você acabou de ganhar 300 mil reais, né irmã, né de seu?